Mudança de planos hoje, velho, um vídeo extremamente sério, sem intro hoje. No último vídeo eu já falava que eu ia pegar essa afterlife aqui, cara, sendo o próximo vídeo, né, que no caso ia ser esse aqui. Mas assim, digamos que eu cheguei numa má fase muito grande de campeonato dos zombies que envolve essa pistola aqui. Se você fizer pegar punch nessa pistola, ela fica com munição explosiva e não dá pra pegar headshot com ela. Então hoje eu vou fazer o vídeo dessa arma aqui, que assim, isso aqui de longe é a arma mais quebrada do BO6, cara. É, olha isso aqui. Olha o burst dessa bomba. Cada burst desse aqui é hit and kill, inclusive, se você acertar as três balas, né. Resumidamente, cara, se eles não derfarem essa arma, ela vai ser de longe o bagulho mais quebrado do Warzone, pra ela integrar, né. Porque assim, ela é um fuzil de batalha que ele é burst, né. Daí tu pensa, pô, essa arma é burst e tal, deve ser difícil de usar. Só que não, mano. Ela não só tem pouco recupo, você não precisa botar a mira nela, né, porque pelo menos pra mim o Byron Sight dela é bom. Ela mata com um burst, de vez em quando menos. E o burst dela é absurdamente rápido se você usar aqui, né, o attachment de alta cadência, né. Porque sem aqui o alta cadência, o burst dela é meio lento, né. Então até você upar ela vai ser meio chatinho. Mas, mano, quando você pegar a alta cadência, acabou tudo, meu amigo. Esqueça tudo. Eu vi esse rato aqui, eu jurei que era um cara. Ah, e ainda por cima, cara, esse aqui não é nem aquele burst que você tem que apertar pra dar o burst. É um burst que você segura e ele vai atirando todos os bursts sozinho, né. Tipo, é literalmente um burst automático, cara. Né, o único problema entre aspas dessa arma é que o ADS e tal, o Sprint Out é um pouquinho lento, cara. Mas ainda assim ela é muito boa. Dá pra você melhorar um pouco ali colocando um cabo e tal, né, pra melhorar o Sprint Out e o ADS. Mas no Warzone não vai importar, cara. Porque, mano, o Warzone, tipo, tu vai usar ela pra longe, né. Se bem que o TNTK é tão insano que esse pau vai começar a usar a Sheik como sub no Warzone. Mas é, cara, o TNTK dela é muito estúpido. Tipo, você mata o cara com um burst e a basicamente qualquer distância, velho. E de novo, eu fiz pressígio e esqueci de botar meu streak, velho. Eu vou me matar, velho. Não, todo vídeo agora, velho, vai ser só eu jogando de Arcanjo. Eu não vou ter um Vant, porra, nos próximos 32 vídeos, velho. Eu não vou ter um Vant até a integração, velho. Porque, como eu disse, eu só estou nos homens, mano. Então, porra, quando eu faço prestígio eu nem mudo nada no multiplayer, tá ligado? A Ana Maria pode deixar esse XP em dobro que teve. Mano, eu acho que eu vou pegar uns dois ou três prestígios só nesse XP em dobro que teve, cara. Eu nunca fui triste. Né, eu tô basicamente pegando um prestígio por dia. Mano, olha isso, velho. Mas é, sabe que basicamente você tem que jogar um pouco mais parado, um pouco mais virado com ela. Mas, cara, se você jogar do jeito certo com ela, ela é muito idiota. Tem um cara aqui, velho. Graças a Deus eu tô com a melhor shot, game, sniper, SMG e assalto do jogo, né? E, ó, o método pra esse vídeo aqui é terminar com um cromoção a menos, velho. Essa parte é muito importante. E eu acho que vai acontecer bem naturalmente, inclusive. Olha isso, cara. Meu Deus, eu tava com pouca vida e, porra, ainda assim eu consigo matar o cara. Caraca, vocês viram minha sombra 4K ali, filho? Aquela ali é pra poucos. Pô, se eu tivesse com o meu streakzinho aqui, tivesse com o Harp, pô, ia ser um barulho muito... O cara é literalmente da cor da parede. Bom, graças a Deus eu tenho um helicóptero. O que poderia dar errado com esse helicóptero, né? O que poderia dar errado quando eu tenho essa arma na minha mão, na real, né? Olha, no Warzone ela provavelmente, se eles não nerfarem, obviamente, porque ela tá estúpida. Em teoria ela vai ser a arma mais forte, né? Eu imagino que lá ela vai matar com, tipo, 2 ou 3 burst. O que vai basicamente tornar ela... Tadinho, o cara tá pegando camuflade pra base, o que eu tô matando ele, né? Mas, se não nerfarem ela, cara, no Warzone ela vai matar com 2 burst e 3 no máximo, né? E 3 bursts automáticos. Então é, essa aqui pode acabar sendo, de longe, a melhor arma burst da história do Warzone. Olha que tático, mano. Não, e se acertar a HS com ela, daí acabou tudo, né? Ela já é o pepo padrão. Com a HS aí, né? Pô, mas o que mata com 2 cheiros. Mano, os caras tão muito querendo destruir o meu helicóptero, eu não tô deixando. Olha ele lá querendo destruir o meu helicóptero, eu não deixando. Agora eu terminei minha sconflare, mano. Olha como que é bom tá no outro lado, trahardando, dando a vida, cara. Ué, na moral, o que eu tô achando bizarro é que eu tô jogando sem ninja aqui e tal. E os caras não tão escutando meus passos, velho. Os players da Infinity Ward estão atualmente chorando aqui com esse aqui. E você conseguir andar sem ninja e, pô, os caras não vão te escutar, viado. Olha isso, cara. Meu Deus, o bagulho é literalmente uma sniper. Ó, na moral, o bagulho mais engraçado dessa arma no Warzone é que, assim, as sniper com certeza só vão matar com um tiro até, tipo, 60, 70 metros. No máximo, tá ligado? E essa arma aqui vai matar com um Burge na cabeça a qualquer distância. Eu não ficaria surpreso. E ainda mais com oito acessórios, né? Porque, se eu não me engano, vai ter, né, esses Coringa de oito acessórios na integração. E, né, os dois Coringa que vai ter vai ser esse de oito attachment e o Coringa de colocar o Massacre, né? Que agora tu vai precisar dele pra levar duas armas primárias. Mas, assim, eu acho que todo mundo vai usar o Coringa de oito acessórios quando lançar no Warzone. Porque, cara, você ter oito acessórios nessa arma é muito mais do que você poder levar duas armas, né? Eu acho que, tipo, até o Duo, mais ou menos, vale a pena você fazer um loadout e pegar uma arma com oito acessórios e comprar uma SMG na loja, né? Caraca, graças a Deus, o spawn é extremamente bem feito aqui. Mas, é, vai ter um Coringa de oito acessórios e, cara, com certeza, pelo menos pro solo, vai valer a pena você comprar um loadout e pegar sua arma com oito acessórios e comprar uma subizinha na loja por só 2.500, tá ligado? Mas, é, vai ser muito mais OP, tipo, na solo, no Duo, talvez até no trio, dependendo, tipo, se você achar muito dinheiro. Vale a pena você, pô, pegar logo a sua arma com oito acessórios e comprar uma SMG na loja, né? Porque, assim, as armas do VO6, elas não só vão ser OP, tipo, pelo dano e tal, né? Mas elas também vão ser OP, cara, pelo fato dos acessórios não terem penalidade nenhuma, basicamente, né? O que vai diferenciar muito pras armas do MW2 e pro 3. Era tanto nome de tanto cara que eu nem enxerguei o maluco. Tipo, o Iron Satch dessa arma é bom, mas ele obstruir um pouco de vez em quando. Eu tenho que achar alguma desculpa pra eu não matar com uma arma meta. Olha isso, não importa se você tá com o Vant na mão, se você tá com o opal na mão, não importa, mano. Inclusive, eu estou quase pegando o opal para o taco nos zombies, velho. Isso é, tipo, top 10 coisas que eu já falei jogando pod. Mas, pra tu ver o quanto que os caras gostam dos mapas desse jogo aqui, né, velho? Caiu Skyline de novo todo vídeo e agora vai ser só Skyline, filho. Só Skyline e o que tal? E vai ser só eu passando nesse bunkerzinho aqui embaixo porque eu tenho medo de andar lá em cima. Mas, é, que eu tava falando, cara, lá na intro. Meu amigo, não, calma, aqui eu dobro e passo pro próximo, velho. Pode ficar aí com vocês. Pode ficar aí que meu mano McCoy, ele está querendo muito mais do que eu, velho, infelizmente, tá ligado? E eu não botei o Vant de novo, eu sou uma fraude mesmo. Mas, é, cara, eu finalmente cheguei na má fase do granite dos zombies, né? Eu tô com uns 28, 29 golds, mais ou menos, cara. Por isso que eu realmente achei que a afterlife fosse sair hoje, né, pra eu gravar o vídeo e apostar como próximo. Mas, assim, cara, é agora que eu comecei a fazer as armas ruins, basicamente, né? Eu tô com gold pra todas as armas, tirando ali, acho que dois launcher, duas pistolas. Eu acho que é só isso que falta. Meu Deus, eu quase matei de queda. Quase caí no buraco. Olha, tá faltando umas quatro armas só pra eu pegar gold, né? Eu já tô com, tipo, uns 10 pau, aí mais ou menos, tá ligado? Então, é, tá quase. Mas eu acabei pegando umas armas muito podres de pegar camuflagem, né? Que é a LR762 e a GS45, né? A pistolinha lá. Porque elas tem um negócio muito peculiar quando você faz peca-punch nela, né? Peca-punch, pra quem não tá ligado, é, tipo, basicamente um negócio que tu usa nos homens pra upar a arma, né? Pra ela dar mais dano, essas coisas. Aí tu consegue usar ela pra round mais alto. Mano, eu vou sair desse bunker aqui, senão o vídeo inteiro vai ser só alisante. Mano, calma lá. Deixa eu botar um launcherzão aqui rapidão, velho. Só pra eu ver um negócio. Pô, só pra eu ver um negócio aqui, que, pô, quando eu tava pegando camuflagem pros meus launcher, eu não tinha sandvant, antirr, não. Daí não podia tá ligado, ia ser fácil demais se tivesse. Ai, eu spawn. Meu Deus, velho, onde que eu spawn? Eu spawnei ali, mas os caras spawnaram ali, mas o meu teammate tava lá em cima e tinha um cara lá em cima também. São muitas perguntas e poucas respostas, velho. Mas é, algumas armas do BO6, velho, nos homens, elas tem uma habilidade especial quando você faz os peca-punch nelas, né? E assim, o peca-punch, ele é obrigatório, basicamente... Eu não vou entrar nesse bunker de novo. Você achou que eu ia entrar, né? Mas é, o peca-punch, ele é basicamente essencial pra você usar uma arma, tipo, depois do round 10, basicamente, né? E algumas armas, quando você faz peca-punch, elas tem uma habilidade especial, cara. E essa pistola, né? A GS-45 e a LR-7202, a habilidade especial delas é que elas atiram explosivos. Literalmente, então atira munição de foguete. Então, assim, é um pouquinho difícil pegar headshot pra uma arma que vai explodir a horda inteira. Então, mano, o fora dela é que você literalmente tem que pegar, tipo, 2 mil headshots, o pano só a cor da arma, né? Só a realidade. Tipo, tu literalmente não pode fazer peca-punch, né? Senão, vai ficar mais difícil tu pegar os headshots pra elas. O que, assim, faz o grade demorar muito mais, cara. Porque tu, literalmente, tem que, basicamente, extrair num round muito mais baixo. Porque tua arma não mata mais. Então, acaba que demora, literalmente, o dobro pra você goldar uma arma, né? Mas depois que goldar as armas, todos os outros desafios vão ser bem suave. Então, agora, assim, o próximo vídeo vai ser da afterlife, velho, se Deus quiser. Porque ele não está querendo com muita frequência. Na moral, eu subi esse meio e solta um pouquinho esse grade dos zombies, velho. Esse pack vai demorar mais que a Dark Matter desse ano. Não está demorando mais que a Dark Matter. Porque, pô, ela eu peguei em cinco dias aqui. Tipo, daí que o jogo lançou, né? Porque eu fiz a viagem pra Nova Zelândia lá. Caraca, ele não rushou, mano. Eu falei, nossa, eu vou dar uma quebrada de câmera insana, né? Vou meter meu slideshot ali, usar a movimenta. Mas não, velho. O cara simplesmente não quis rushar. Ele falou, não, mano, muito trampo. Eu vou ficar nesse Red Glitchzinho da escada aqui mesmo, tá ligado? Eu mereço. A SBMM já está me espancando há duas horas, mano. Eu não vou rushar mais nenhuma arma nesse jogo aqui. Aí, os caras jogando deismo. O que eu falo, mano? É só os Warzone Player aqui, filho. Eu tenho medo desse lobby que eu entro aqui. É só os Warzone Player cansados. Dá dor de vida. Caraca, não. Esse Red Glitch aqui é o mais insano de todos. Não tem como. Meu Deus, é muito Red Glitch. Eu vou embora, mano. Eu vou embora. Eu não aguento tudo isso de Red Glitch, não. Eu sou fraco. Eu sou fraco, eu não aguento tudo isso de Red Glitch. Alguém me segura. Mano, eu tinha o... O que lá é vidro? Cara, tem coisas na vida que não faz sentido, tá ligado? Uma delas é o Skull Bated Rocket Matchmaker, né, velho? É muito complicada aqui essa vida minha. Ó, e inibidor no multiplayer, daí os caras infelizmente estão querendo muito mais que eu, tá ligado? Infelizmente é que eu sou mais podre da região, tá ligado? E eu não mereço tempo... O cara esmolcou a própria C4. Como que eu leio um bagulho desse? Eu falo, mano, é muita estratégia envolvida aqui nesse jogo eletrônico, mano. Tu sai do Warzone, mas o Warzone não sai de você, tá ligado? É que é um jogo tão marcante, tá ligado? A nível estratégico que, tipo, os caras gostam de replicar a estratégia deles aqui. Dito isso, eu era o cara no Warzone 1 que tacava C4 no próprio carro e jogava o carro em cima dos caras. Eu realmente fazia isso. Caraca, top 10 quebrado de câmera, filho. Eu nem precisei fazer nada, o cara só quebrou a própria câmera. Cramera! Português 2.0. Seu cérebro não é avançado o suficiente para compreender. Eu que não vou dar cara para esse Head Glitch de novo, não. Vocês vão ter que se tacar no aberto se vocês quiserem me matar, velho. Caraca! Se esse cara estivesse um pouquinho mais para trás, eu ia ter pego, tipo, o Head Glitch mais insano de todos. Perceba como agora eu adaptei aqui o Launcher aliado e eu não explodi minha própria cara com ele. Não, o bagulho que eu estou percebendo é que, mano, os caras aqui estão muito fáceis, velho. Literalmente, todos os lobbies aqui, pô, tem, tipo, uns 3, 4 caras que sempre quita, cara. É bizarro. Aqui é o meu lobbyzinho mais fraco de SB mesmo, depois de, pô, jogar zombies por 18 horas seguidas, tá ligado? Só os meus manos em Head Glitch ali, só, pô, os caras querendo muito mais que eu. Dando Double Team na bandeira, só que não importa, porque a arma dá 3 tiros de uma vez, só presidiu pra matar. Mas, né, esse aí foi basicamente o meta do Aruzori na integração, velho. Se os caras não arrumarem isso aqui, o que é assim? Falando da Treak e da Raven, cara, eles nem devem saber que isso aqui existe, né? Eu não vi nenhum gringo falando, então, em teoria, eles não vão deixar isso aqui. E agora sim, se tudo der certo e nada der errado, muita ênfase no sinal der errado, o próximo vídeo vai ser da bomba da Afterlife, velho, que é assim. Nem a camuflagem final dos zombies, mas é a que eu tô mais raivado pra pegar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho